Não. Não, 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 não. Não, não é possível, não é possível. Eu já tinha visto isso em alguns lugares, só que eu não botei fé. A gente já tinha mandado no WhatsApp, no Instagram, eu já vi até no TikTok. Não é possível isso. Aí eu fui pesquisar, sério, a verdade. A Apple, aquela empresa, né? Nossa, dessa logo aqui, né? Dos celulares de mais de 15 mil reais, né? Da supervalorização do imposto do Brasil, que ajuda muito pra essa valorização do iPhone, né? Essa alta valorização. Lançou um pano de polimento de 219 reais. Léo? Por que a Apple lançaria um pano de polimento? Pano de polimento Apple BR. www.apple.com.br Ai, ai. Não é possível. Eu vi até no vídeo do Educoff, pra quem não sabe, eu me inspiro muito em questão pra criar vlogs. E eu não tinha visto. Eu não... Não tem condição, não tem condição. Isso daqui é o pano de polimento da Apple. Pano de polimento. Novo, novo. É importante a gente frisar que é um acessório novo da Apple. Entendeu? Já não basta ter um iPhone de 15 mil. Eles querem lançar um pano, um pano. Um pano de limpar a coisa. Um pano. Por 200 reais. Galera, um pano... Comprou 5 por 10. 200 reais. Quem vai pagar 200 reais num pano? Não, gente. Desculpa. Mas 200 reais num pano. Tá. Pão de polimento. Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Pão de polimento. Em até 12 vezes de 18,25. Você pode parcelar. Em 12 vezes. 197 à vista. Com 10% de desconto. 200 reais num pano, galera. Não tem condição. Envie de 3 a 4 semanas. Pra um pano chegar. Pra um pano. frete grátis. Pelo menos isso. Imagina se eu... Eu tô bugado. É sério. Eu tô bugado. Tô indignado. Isso. Entendeu? Verdade. Tá de entrega. Não quero. Tá. E este é o pano valorizado da Apple. E é um pano, galera. É um pano que dobra. Tem um símbolo da Apple aqui. E é isso. Ó, um símbolo da Apple aqui. Informações do produto. Vamos lá. Visão geral. Feito com material macio e não abrasivo. Hum. O pano de polimento pode ser usado em segurança e eficiência em qualquer tela da Apple. Eu não tenho Apple. Eu não tenho iPhone. Mas se eu for limpar um celular... Galera, sinceramente, se eu for limpar um celular, eu limpo na camisa, galera. Pra que eu quero um pano de 200 reais, galera? Vamos lá. Incluindo a tela de nanotextura. Vamos lá. Conteúdo da caixa. Pano de polimento. Compatibilidade. Ah, não. A Apple não mandou uma S. Ah, não. Olha isso. A Apple colocou compatibilidade de quais dos produtos dele o pano pode usar. Que você pode passar o pano. iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro Max. 12, 11. SE. Segunda geração. iPad Mini. MacBook Air. É sério isso. Ela criou um pano pra passar nos próprios produtos dele. Que demora um mês pra chegar. Um mês pra chegar um pano. Eu não sei o que isso aí tá se tornando. Entendeu? Eu tô vendo um monte de gente reclamando disso. Entendeu? Aí eu tive que fazer um vídeo desse. Porque eu quero entrar no hype. Aí é... Aí ó. Olha o que me aparece agora também. iPhone 13 Pro. Conta isso aqui. Seu novo super poder. Que isso. Não. Se me dar super poder aí eu já vi vantagem. Qual é o iPhone ideal pra você? iPhone 13 Pro. 10 mil reais. Galera. Vocês tem condição. O que é 10 mil reais? Galera. O que é que dá pra fazer com 10 mil reais? Pra você gamer. 10 mil reais. Você compra um PC. Muito top. Com 10 mil reais. Você faz uma viagem muito louca. Com 10 mil reais. Você paga todas as contas. E provavelmente vai sobrar dinheiro. iPhone definitivo. Poderoso em tudo. Impressionante. Como sempre. E muito Apple. Por menos. Aí não tem condição não galera. Não tem condição não. Tá. Mas a pauta do vídeo principal. Era essa. Era sim. Falando do pano da Apple e tal. E eu não tava botando fé. E o pior de tudo. Eu vi. Amigo. Amigo meu. Querendo comprar esse pano. Legal. Aí. Aí o caos foi formado né. Eu falei. Por que você vai comprar um pano. De 230 reais. É pra falar que você vai ter um pano da Apple. Não tem condição galera. É sério. Você vai comprar um pano da Apple. Eu só posso falar que você tem um pano da Apple. Isso aí pra mim. Ela não tem necessidade. É que nem você comprar um carro. E deixar o carro parado. É o que? Tem de panada. Você vai usar aquele pano pra quê? Pra limpaixão? Um pano de 230 reais. Você vai usar aquilo pra limpaixão? Por favor né. Mas continuando galera. Eu quero colocar em pauta. Que vamos já mudar o assunto. A pauta principal já se foi. Quero mudar o assunto galera. Que hoje. Esse tá sendo o meu quarto vídeo. Só no dia de hoje. Eu tô gravando. Vídeos do dia 3. Né. Hoje é dia 3. Opa. Essa imagem não pode mostrar aqui. Editor. Se eu conseguir colocar um blur. Irei agradecer muito. Aí ó. Dia 3. Agora é 8. E 7 da noite. O quarto vídeo gravado no dia. Tô muito feliz. Hoje eu gravei. Minha bike está abandonada. Que foi o vídeo das 11 horas da manhã. De hoje. Tô gravando esse. Do pano da Apple. É... Eu acho que eu posso dar spoiler né. Do dia amanhã. Porque um leva o outro. E lavei minha bike. Pela primeira vez. Que foi um vídeo que eu gravei hoje. E um que eu gravei com meus avós. Que isso aí vai sair na sexta-feira. Que vai ser o último vídeo. Dessa semana. Que vai ser sexta-feira. 6 horas da tarde. Tô muito feliz que. Tô tendo bastante conteúdo pra criar pra vocês. Tô tendo bastante ideia de vídeo. Inclusive essa ideia de gravar esse vídeo. Foi a ideia de um amigo meu. Foi o Thiago que me deu essa ideia. Porque galera. Tava correndo a internet toda. Falando desse pano da Apple. Eu falei. Não é possível. Vou ter que. Né. Vou ter que. Infligir ali. Pra tocar na ferida. E assim. Né. É uma visualização em cima. Com todo respeito. Hoje é o meu quarto vídeo no dia. Esse aqui. Tá sendo o meu quarto vídeo. E em questão galera. Alguns dias atrás. Tava meio desanimado. Em questão de gravar vídeo. Tava meio desanimado mesmo. E eu comecei agora. Vou tá metendo uma arte. Forte. Hoje eu gravei quatro vídeos. Estou planejando gravar mais um. Mas eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Porque amanhã tem mais alguns pra gravar. Então eu já gravo tudo em cadência. Eu acho que hoje por hoje tá bom. Quatro vídeos. Muito felizes. Inclusive eu quero falar um vídeo mais específico pra vocês. Por que eu posto tanto vídeo. E por que é essencial pra você que tá começando no YouTube. Postar vídeos com frequência. Isso vai ser muito importante. Porque tem gente galera. Tem inscrito meu. Tipo tem canal de 10 mil inscritos. E tipo posta um vídeo por semana. O canal não vai desenvolver. Você tá com público alto. Você precisa desenvolver aquele público. Entendeu? Você já tá com um engajamento muito bom. Você tem que ir ali mantendo. Entendeu? Quanto mais vídeos você postar galera. Mais chance de visualizar o seu canal você tem. Entendeu? Muita gente me pergunta isso. E eu tô abrindo a questão desse vídeo. Eu tô meio que abrindo espaço pra falar sobre isso. Porque tem muito inscrito pedindo opinião. Sobre isso no meu Instagram. Só que no meu Instagram eu não curto muito falar disso. Prefiro mostrar aqui no canal. Na prática mesmo. E galera. Tá dando muito certo. Tô postando dois vlogs por dia. Mostrando meu dia a dia. Tudo. Tudo que tá acontecendo. Tudo que tá acontecendo na minha vida. Basicamente eu tô gravando pra vocês. Inclusive até gravei o negócio dos meus avós. O negócio que a minha bike tá abandonada. Tudo. 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 Eu tô gravando pra vocês. Então. Tenham um conteúdo muito bom. Que a galera se interesse. Um conteúdo diferenciado. Peguem referências de youtuber grande. Eu sempre falei isso. Até em questão das minhas lives. Quando eu tava dando dica. Peguem referências de youtubers grandes. Que vocês gostam. Que tem um conteúdo parecido com o seu. Você não vai pegar um conteúdo do Renato Garcia. Se você faz games. Você não vai pegar um conteúdo do Renato Garcia. Posso fazer. Renato Garcia faz vlog. Entendeu. Pegue um BRKS Edu. Um Games Edu. Entendeu. Que são canais muito bons. De jogos. Entendeu. Como o do Renato Garcia. Muito bom em vlog. Então. Eu faço vlog. Eu me inspiro muito no canal do. Opa. Essa imagem aqui. Não pode mostrar. Do Amenik galera. Amenik. Do Renato Garcia. Do Avelino. Pra quem não conhece o canal do Educoffee. Né gente. Pelo amor de Deus. Pra quem gosta de vlog. Pra quem tá desde o início do YouTube. Conhece ele. Ele é muito. Mas muito top. Quem gosta de vlog. Principalmente eu. Acabo me inspirando bastante. Pra fazer os conteúdos. É. Muito. Mas muito. Dinâmico. De uma forma rápida. Que passe informação. E sempre tá ali. Focando sempre no seu conteúdo. E gravando vídeos. Para caramba. Que ele tem. Inclusive. Ele gravou também sobre o pano da Apple. Que eu acabei escrevendo pra vocês. Ó. 219 reais. Você é doido. Pano de polimento da Apple. Né galera. Entendeu? Então. São caras. Que eu acabo me inspirando. Pra cada vez criar mais e mais e mais conteúdo. Se você tá começando no YouTube. Poste bastante vídeo. Tira um pedacinho ali do seu dia. Pra você gravar vídeo galera. Hoje eu tirei o meu dia inteiro. Só pra gravar vídeo. Só pra adiantar vídeo pra vocês. Porque. Amanhã eu tava sem vídeo. Então. Falei. Ou eu posto. Ou fica sem. Então. Tô aqui ó. Postando bastante vídeo aqui pra vocês. Adiantando bastante vídeo. Amanhã eu vou adiantar vídeo da próxima semana. Pro final de semana ficar mais de boa. Não vou conseguir ficar de boa. Vou ter que gravar do mesmo jeito. Mas pelo menos aí. Um sábado eu consigo ficar de boa. Sem gravar vídeo pra vocês. Não vou conseguir. Mas. Pelo menos descansar um pouco mais. Eu vou conseguir. Bom galera. Passando aqui pra finalizar o vlog. Muito obrigado a você que veio até o final. Se inscreva no canal. Já garante seu like. Me siga no meu Instagram. Arroba da Vlogos de Conter. Espero que vocês tenham gostando aí dos conteúdos totalmente diferenciados. Trazendo coisas que estão em pauta aí. Pela internet. É isso. Valeu a nós. E fui. Se inscreva. Compartilhe. É isso. Rumo a 5K. E aí 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 E aí